Olá, que a paz esteja com todos vocês. Meu nome é Eric Ferreira, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Hoje eu quero partilhar com vocês a palavra que está no Evangelho de Lucas capítulo 4, versículos do 38 ao 44. Abra o seu coração para acolher a Palavra de Deus. Naquele tempo, saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta. Pediram-lhe por ela. Inclinando-se sobre ela, ordenou ele a febre, e a febre a deixou. Ela levantou-se imediatamente e pôs-se a servi-los. Depois do pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diversas moléstias lhe traziam. Impondo-lhes a mão, os sarava. De muitos saíam os demônios aos gritos, dizendo, Tu és o Filho de Deus. Mas ele repreendia-os severamente, não lhes permitindo falar, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao amanhecer, ele saiu e retirou-se para um lugar afastado. As multidões o procuravam e foram até onde ele estava, e queriam detê-lo para que não as deixasse. Mas ele disse-lhes, é necessário que eu anuncie a boa nova do reino de Deus também às outras cidades. Pois essa é a minha missão. E andava pregando nas sinagogas da Galileia. Essas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor! No evangelho de hoje, nós vemos a missão de Jesus, anunciar a boa nova, o reino de Deus. A palavra de hoje nos diz que Jesus estava na sinagoga. E saindo dali, ele foi até a cava de Pedro, ao encontro de sua sogra, que estava doente, com febre alta. E, inclinando-se sobre ela, a febre a deixou. Jesus curou a sogra de Pedro. E, tomando conhecimento disso, muitas eram as pessoas de vários lugares, que traziam também outros doentes, outros enfermos, para serem curados e libertos pelo Senhor. Muitos também eram os demônios, os males, que saíam daquelas pessoas. E os demônios gritavam em voz alta, Este é o Filho de Deus. E Jesus os repreendia. E os espíritos maus o obedeciam, se calavam diante da autoridade do Senhor. E é isso que nós precisamos também fazer, minha gente. Invocar o nome do Senhor, fazer o convite para que Jesus entre em nossa casa, para que Ele entre em nossas vidas, para que Ele mexa verdadeiramente com as estruturas do nosso coração, para que Ele toque em todas as partes da nossa vida, da nossa história, e precisam da cura, da libertação, do amor, da misericórdia, da graça de Deus. E nós também, como cristãos, como batizados que somos, temos por missão pregar este mesmo Evangelho, ensinado por Cristo, transmitido aos apóstolos, para que assim também como nós, um dia, outras pessoas venham a conhecer o Cristo que cura, que salva, que liberta, através da Sua Palavra, através do poder do Seu nome. Senhor Jesus, suplico no poder do Teu nome, que está acima de todo nome, que todos os padrões de enfermidade física, psíquica e espiritual em minha vida, deixem de existir. Na Tua graça, Senhor, corto todos os laços de qualquer tipo de enfermidade. Senhor, clamo que Tu coloques em ordem todas as desordens da minha vida. Clamo também, Senhor, que Tu venhas me curar, curar-me de todas as enfermidades e deformidades físicas. Renuncio e corto, no poder do Teu nome, toda a transmissão de todas as desordens físicas, fraquezas inexplicáveis e todos os traumas que atingiram geneticamente a mim. Senhor, libertai-me dos efeitos de toda propagação desses caminhos de doenças inseridos em minha linha de família. Perdoai, Senhor, todos em minha família, que tiveram manias de doença como forma de evitar a vida e pelas maneiras como tentaram satisfazer necessidades pessoais de modo doentio. Senhor, que um padrão de escolher a vida flua como um rio através de minha linha de sangue. Eu Te louvo e Te agradeço, Senhor, porque Tu estás a me amar. Tu estás a me salvar. Amém. Um grande abraço a todos vocês e que Deus vos abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pela intercessão da Virgem Maria. Amém. 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 Amém.